Olá pessoal, bem hoje eu estou aqui na Monsenhor de Andrade, frente aqui o shopping Bolívia, o shopping Bolívia é um shopping legal viu gente, shopping onde você encontra uns precinhos muito bacana, mas hoje vamos ver feirinha de rua, feirinha aqui da madrugada na Monsenhor de Andrade, também você encontra uma variedade muito bacana de peças e hoje principalmente essa banca aqui, eu encontrei esses TED muito legal, uma peça muito bem feitinha, bolso frontal, botãozinho a 40 reais, não é isso mesmo? É né? 40 reais pessoal, olha que legal, aqui ele tem o bolsinho, ah não, é uma imitação de bolso só né, mas ficou bonitinha, tampinha assim, os botõezinhos, muito legal, para você entregar quantas peças você precisaria que o pessoal pedisse para você? 12 peças? Vamos passar o WhatsApp para eles? Fala para mim, 959979630, é isso mesmo né? Ah então bacana, bom pessoal, está aí uma opção para que você possa estar fazendo suas compras, vamos dar uma voltinha hoje pela Monsenhor de Andrade, acredito que irei encontrar uma variedade diferente a outros locais, vamos conferir. Bem pessoal, agora umas pecinhas em Lurex, Paitê, encontrei aqui na Monsenhor de Andrade, tem também o Sirê aqui, para que você possa fazendo aquela composição legal, uma peça meio balada, vamos falar assim né? Agora deixa eu perguntar para ele aqui, ô grande, cadê ele? Para quanto essa daqui é a de Lurex? Essa daqui quanto? Oi? Bem pessoal, agora umas peças em suede, olha que legal, gostei dessa pecinha, uma pecinha mais para o básico, várias cores, aqui ela tem também um conjunto aqui que está muito legal, R$ 45,00, uma pecinha que atende bem aquela, aquele meio estação, eu vou passar aqui o WhatsApp para que vocês possam estar fazendo o contato, ela entrega a partir de 10 pecinhas, negocia legal com ela, fala que Terry mostrou para você, e vamos dar mais uma voltinha aqui na rua, pois a rua Monsenhor de Andrade ficou no débito comigo, viu pessoal? Para te falar a verdade, eu nunca vi tanta roupa feia em um lugar só, então eu acho que vim na Monsenhor de Andrade é meio que perder um pouco de tempo, na minha opinião eu vejo mais ou menos isso, são poucas as bancas que você encontra uma qualidade, uma coisinha melhor, com um precinho bacana também. E uma das bancas que eu gostei foi realmente essa daqui, achei bem bacana, uma variedade bem legal, um preço muito honesto, na verdade, pois, vamos falar assim, uma peça dessa R$ 10,00, é isso mesmo? Só essa daqui, R$ 10,00, essa daqui quanto? R$ 20,00, essas aqui, esse Rê aqui, R$ 25,00, R$ 20,00, aqui tudo R$ 25,00, só se Rê R$ 25,00, R$ 20,00, tem tamanho ou não? Vou mostrar aqui mais aberto para você, para que você tenha ideia das peças de cima também, ali em cima para quanto? R$ 20,00, tudo R$ 20,00 então? Ah, legal, agora me fala uma coisa, para você entregar, quantas pecinhas você pediria? R$ 15,00? R$ 15,00. R$ 15,00? R$ 15,00? R$ 15,00? R$ 15,00? R$ 15,00? Dá o cartãozinho para mim, aí já mostra aqui para eles o WhatsApp, de repente eles vão fazer... Ixi, está bem pequenininho aqui, né? O WhatsApp, eu vou até ter que falar aqui para o pessoal, o WhatsApp é o 952-38-1239, é isso aí, né? Ah, então bacana, vou mais uma vez aí para confirmar, 5, não, o 952-38-1239, o Instagram é o Bela Criminal, é isso mesmo? Bela Underline Criminal, esse aqui ninguém vai esquecer, é bem diferente, gostei, valeu, brigadão, hein, tchau, tchau. Bom, vou mostrar um pouquinho aqui da rua Monsenhor de Andrade, a Monsenhor de Andrade é uma das principais ruas aqui, hoje o movimento está também fraquinho, essa semana aqui eu vou te falar, viu, o movimento aqui no braço está bem estranho, na verdade, porque essa rua aqui geralmente tem um bom movimento, é uma rua que não fica parada. Bom, mas vamos lá, vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa legal, pessoal, eu realmente só mostro se a peça realmente for com um precinho bacana e uma qualidade razoável, vamos falar assim, né, pessoal? Se não, eu não mostro. Agora aqui eu estou vendo que tem um precinho legal, ou quer dizer, tem uma qualidade legal, um tecido bacana realmente, agora vamos saber do preço e vamos ver se eles entregam também, né? Ô, moço, você entrega essas peças se o pessoal pedir para você? Ah, então legal, dá um cartãozinho para mim, para que eu possa estar mostrando aqui e me fala o precinho, né, que isso que é importante também. Essas peças ali de cima, para quanto? 20... Hã? É em poliamida ali? Que legal! Ó, poliamida é um tecido mais nobre, tá, pessoal? É um tecido... Bem que eu falei, aqui está um pouco longe, mas deu para ver essas de cima aqui, que o tecido é bem legal realmente. Quanto mesmo? 20 reais, tacado. Essas de baixo, quanto? Tudo 20 na Mangalonga? Ah, então está fácil, tem uma variedade de cores bem legal. Essa calça aqui para quanto? 60? 60 reais, né? Falei isso, eu não posso errar o preço. Bom, vou passar aqui o WhatsApp, o pessoal negocia com você direitinho, vê quantas peças ela pode fazer, mas fala assim, eu vi, o Terry me mostrou no canal Brás aqui, eu preciso fazer uma encomenda para conhecer o seu produto, aí assim, você conhecendo o produto, eu acredito que ela fará uma coisa bem bacana para você, aí você faz o pedidinho com ela, sempre consulta, veja direitinho com quem você está fazendo a encomenda, nós estamos aqui, geralmente, nas outras coisas, eu conheço bem o pessoal, mas aqui já é um pessoal novo, então faz uma pesquisa direitinho, anterior à sua compra, mas acredito ser uma boa opção. Bem pessoal, agora umas pecinhas que estão valendo bem a pena, são essas que eu encontrei aqui, quase na esquina da João Teodoro. Oi? É, Monsenhor Andrade, quase na esquina da João Teodoro, né? Eu estava comentando com eles, e elas estão a 15 reais, as mangas longas. Muito legal, gostei bastante, pois está no tecido bem legal. Todas estão no Instagram? Ah, eu vou mostrar aqui já o Instagram, porque o pessoal tem a ideia, para você entregar quantas pecinhas o pessoal precisa pedir. 15 pecinhas já está entregando. Ah, negocia com ele, pessoal, vocês falam que veio pelo canal Brás aqui, que eu já estou falando para ele aqui, vai fazer uma coisa especial para você, que vem pelo canal Brás aqui. Tá, então dá um toque aqui para ele. Essas aqui já não é tua não, né? Aqui já não, né? Ah, então tá. Então essas aqui, deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui nos modelos aqui de dentro. Essas sem manguinha, quanto? 12 reais. É, esse realmente está valendo a pena, hein, pessoal? Ah, tá. Olha o trabalho dele no Instagram. Ah, tá. Aquela que está no manequim ali. Muito bacana, gostei realmente. Vou mostrar um pouquinho mais aqui para você, para que você tenha um pouquinho mais de ideia. Mas realmente é uma pecinha que está valendo a pena. Tamanho único, né, esse daqui? E o tecido, ele está sempre em suplex ou não? Ah, tá. 70% do elastano é uma boa elasticidade, pessoal. Por isso que ele está falando assim. Então, quer dizer, no tamanho único, ele vai vestir realmente vários tamanhos. Olha o que ele está mostrando aqui para a gente. Dá para vestir vários tamanhos, né? É verdade, dá mesmo. Bom, agradeço a atenção. Obrigado aí por estar mostrando para a gente. Uma peça que realmente vale a pena. Uma peça que, geralmente, a gente encontra por um precinho maior aí. Eu vou me despedindo de você, pois cheguei aqui no final da Monsenhor Andrade, já na esquina da João Teodoro. Acredito que vocês tenham visto o melhor dessa rua. Se você gostou, deixa aí aquele like. Se você quiser ver mais, deixa aí sua inscrição, pessoal. Eu sempre estou aqui na Feirinha da Madrugada, assim como também no canal tem a Tamara, apresentando os shoppings e outras lojas no dia, fazendo aquele trabalho para que você possa estar vendo sempre as novidades aqui do Brás. É o Terri, Brás aqui. Um abraço. Tchau, 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 tchau.